Eu queria desejar a vocês todos um feliz ano novo, que todos vocês tenham um ano cheio de muita paz e que nesse ano todos estejam com as suas famílias em proximidade à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E eu espero que todos vocês tenham um excelente ano novo, um ano de 2021, que seja muito diferente desse ano interminável e triste que foi o ano de 2020. Foi um ano de muita tristeza e de muita lamentação e que nesse ano todos acordem e percebam o que está nos atacando todos os dias. Foi um forte abraço a todos e até lá.